Salve, salve galera! A gente está aqui aproveitando uma manutenção que a gente parou para fazer em Itacaré. Já estamos na estrada, você que está assistindo agora, já estamos rodando o Brasil. E eu vou aproveitar aqui para mostrar que a gente desocupou o nosso bagageiro. Vou mostrar um pouco de como foi finalizado o Chivunk, que eu fiz as gravações aí, vocês vão ver, da construção. E agora eu vou mostrar como é que ficou o sistema completo aí do Chivunk. Chega aí! Nós temos duas caixas d'água de água limpa, aqui totalizando 200 litros, mais uma caixa d'água de água suja. A gente optou por colocar aqui porque tinha espaço entre a longarina e o piso. Então a gente conseguiu colocar um volume bem grande de água e ainda assim ter um vão livre do chão bem grande. As duas caixas d'água aqui eu conectei por um tubo. Eu passei aqui um tecido preto para evitar que a água entrasse na mangueira. A mangueira era transparente e por receber luz ela pode gerar fungos. Então eu fiz isso para evitar a formação de fungos na nossa caixa d'água. E aqui eu alimento. Mostra aqui mais. A alimentação da nossa caixa d'água por aqui. Eu fiz um corte na própria lataria. Ali dentro aqui eu tenho um bocal, um engate rápido. Eu tenho um engate rápido de mangueira de jardim. Então eu pego uma mangueira que eu vou mostrar aqui para vocês. Tem uma mangueira aqui de jardim, 5 metros que eu levo com a gente. Esse balde aqui para emergência também, lavar roupa, alguma coisa do tipo. Todas as mangueiras que eu usei foram mangueiras flexíveis. Eu achei melhor do que trabalhar com cano rígido e ter que comprar muitos cotovelos e joelhos. Então eu fiz tudo com mangueira flexível. Uma dica também é, eu mandei fazer essas caixas d'água e eu coloquei diferentes diâmetros de tubo. Para a entrada de água, para a saída eu coloquei maior, uma polegada e meia, se não me engano. E no meio também tem uma polegada. Uma dica quando você for construir o seu sistema hidráulico, é facilitar o máximo possível. Colocar de preferência aí uma ou no máximo dois diâmetros diferentes. Porque isso me atrapalhou bastante na hora de comprar conexões, engates. Eu tive que ir na casa de hidráulico aí mais de 10 vezes. Porque sempre faltou alguma coisinha. Então se você trabalhar com um diâmetro só de tubo, isso vai facilitar a sua vida na hora de comprar as peças. Então de lá de baixo vem uma mangueira flexível. E aqui está a minha bomba. É uma bomba que o pessoal costuma usar aí nos motorhomes, na construção deles. Eu vou deixar a descrição dela aí, uma foto melhor. Talvez eu faça até um review só dela depois, para mostrar para vocês. Ela é de 11 galões por minuto, ou 11 litros, não me lembro agora. Mas ela é muito forte. Para nós ela atende perfeitamente. Eu tive até que regular aqui a mangueira, a pressão, para diminuir um pouco da pressão. Porque a torneira que a gente usou lá, ela não estava vedando completamente e estava vazando. O canal, né? Opa! Aí aqui eu deixei instalado já uma torneirinha, para precisar pegar a água aqui fora e fazer alguma coisa. E daqui saem outras duas mangueiras. Uma alimenta a torneira da nossa pia, que eu vou mostrar lá dentro. E outra alimenta o nosso chuveiro. O reservatório de água do nosso climatizador, a gente optou por colocar ele aqui dentro do porta-malas. Primeiro porque ele não está recebendo luz do sol, então a água está sempre fresquinha. Quem opta por estar lá fora e por ele ser preto, ele aquece a água bem mais. Então tem essa vantagem. E a segunda vantagem é que para a gente alimentar ele ficou mais fácil. Porque eu estoulei essa torneira aqui logo após a bomba. Então eu só conecto a minha mangueira aqui, abro aqui a entrada de água dele e já faço o abastecimento da água do climatizador. A nossa caixa de água suja é aqui do lado direito. São 70 litros de água cinza, né? Porque ela vem só de água da pia, de lavar louça e água do chuveiro. Como a gente usa o porta-pote, não tem detritos. Então essa água é considerada cinza. E para fazer o despejo dela, a gente tem essa válvula aqui, uma válvula manual. Agora está vazio. E quando a gente não tem local que dá para chegar com o chivunk, para despejar, a gente está levando essa mangueira aqui, que são dois metros. Se precisar atingir um outro lugar, um bueiro, alguma coisa, a gente utiliza essa mangueira. Então é assim que a gente despeja a nossa água suja. E assim que a gente despeja a nossa água suja.